Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Desde a madrugada, 1.800 militares das três forças estão atuando em uma operação da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. São realizadas ações como cerco, patrulhamento, revistas em veículos, verificação de antecedentes criminais e remoção de barricadas nas comunidades de Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. A operação conta com colaboração de 50 policiais militares, duas equipes do Corpo de Bombeiros com cães farejadores, marinha e aeronáutica. O porta-voz do Comando Militar do Leste fez um balanço da operação. Nós encadeamos a operação pela primeira vez utilizando uma força-tarefa marítima para bloquear possíveis vias de fuga ali pelo mar e também empregamos os cães farejadores dos bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militares, especializados em farejar armas, munições e também restos mortais, o que realmente acabou acontecendo. Tivemos aqui um balanço de restos mortais compatíveis com o cadáver humano, tivemos a apreensão de uma pistola Glock, tivemos a apreensão de seis carregadores de fuzil, um carregador de pistola, três granadas improvisadas, mais de 150 tiros de munição de fuzil, três coletes táticos, coletes à prova de balas, um bloco de anotações e um rádio comunicador, o que nos diz que a nossa inteligência estava correta, realmente havia materiais, nós fizemos esse vasculhamento e obtivemos esses resultados. O porta-voz informou ainda que houve um preso que foi rastreado durante a verificação de antecedentes criminais. Não foram registrados tiros ou confrontos. O presidente Michel Temer esteve hoje em Boa Vista, Roraima. Ele foi conhecer o acolhimento aos venezuelanos que chegam ao Brasil fugindo da crise no país vizinho. E durante a visita ao Estado, Michel Temer sancionou também a lei que cria o Comitê Federal de Assistência Emergencial. O comitê vai ser responsável pelas medidas de acolhimento aos imigrantes da Venezuela. A lei estabelece que o volume dos recursos para a saúde e educação ao Estado de Roraima vai ser redimensionado, considerando o aumento da população na região. Os repasses poderão ser realizados de forma mais rápida e serão usados exclusivamente para atender a demanda emergencial. Já o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, determinou o início imediato de obras do Hospital Geral de Roraima em Boa Vista, para garantir o atendimento adequado na região. E em conversa com a imprensa, ainda em Roraima, o presidente Michel Temer disse que o Brasil se orgulha desse trabalho de acolhimento aos venezuelanos. Segundo o presidente, após a acolhida, é importante também a interiorização dessas pessoas, ou seja, a transferência dos venezuelanos para outros estados brasileiros. Evidentemente, compreendendo que isso não pode ficar, governadora, prefeita, apenas em Roraima, pelas dificuldades naturais. São milhares de pessoas que vão chegando e, evidentemente, um tópico importante é o tópico da interiorização ou internalização. E nós, na Casa Civil, nós estamos cuidando disso. Agora ainda surgiram ideias, em conversa com a prefeita e tantos, surgiram ideias interessantíssimas de como deslocá-los sem desumanizá-los. Há ideias que nós estamos levando conosco, mas que foi governadora, prefeita e todos, deputados, foi muito oportuna a nossa vinda aqui para Roraima. Com esses resultados, penso eu, muito positivos. Apesar da dramaticidade da questão, os resultados derivados dos governos são muito expressivos. E parte dos trabalhos de acolhimento aos venezuelanos é na área da saúde. Uma das medidas é a aplicação de vacinas na população. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, falou sobre essa medida que tenta impedir o ressurgimento de doenças já erradicadas por aqui, como a poliomielite e o sarampo. Nós estamos disponibilizando todas as vacinas necessárias para que nós possamos eliminar qualquer iniciativa de ser retomada esse tipo de doença que já estava eliminada no Brasil. Os venezuelanos têm tido dificuldade naquele país e nós estamos disponibilizando todas as vacinas que nós aplicamos em todos os brasileiros para que os venezuelanos também fiquem protegidos e que não possam ser contaminados nem contaminar a população brasileira. Nos primeiros três meses de 2018, o resultado das empresas estatais subiu quase 45% no ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro apresentado pelos cinco maiores grupos, Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, passou de 10 bilhões e 400 milhões de reais para 15 bilhões e 100 milhões de reais. Os dados fazem parte do sexto boletim das estatais federais, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e a programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho